Olá meus queridos amigos e amigas, senhoras e senhores de criancinhas e a minha querida velharada Ó, nós estamos aqui nos Estados Unidos, contando uns carros por aqui, graças a Deus trabalhando Eu estava para comprar uma casa, estava muito barata, muito barata Mas aí quando eu fui entrar para dentro, olha o que aconteceu com a casa Não, pedreiro relaxado, eu estou aqui distante de vocês nos Estados Unidos Mas nunca esqueço de vocês que me seguem e que estão sempre me acompanhando Então vai um bocadinho aí, um pedacinho do show que eu fiz aqui em Orlando, na Flórida Veja aí E aí malandragem O dinheiro ou a vida? Eu falei para ele O dinheiro ou a vida? Eu falei, rapaz, já sou casado há 34 anos, já não tem mais nenhuma nem outra Aí fiquei com o amigo Se abraceu e chorei com nós Aí eu fui assuntar com ele, por causa de quem que ele estava remordado? Ele estava bravo, por causa que a esposa dele, a senhora dele Não para ver se eu não fazia mais bola em casa, o café é hermoso nem janta Eu disse, o quê? Tua mulher não cozinha para ti Ele falou, não Eu falei, muito prazer, a minha também Primeiro dia casado com a minha esposa, é conterrânea do Fante Estava via do Fante, Santo Antônio da Patrulha A do Rio Grande, a gauchada conhece Muita gente aqui é de Santo Antônio da Patrulha É, terra boa Se não prestava, saiu tudo Ai meu Deus do céu Agora carcula Eu e a minha mulher, primeiro dia casado Primeiro Ela fez o arroz Eu já quis me aparecer Não pensa numa bobadinha de pai e mãe Eu falei pra ela, mulher de Deus Agora eu vi que eu fiz essas coisas certas Que coisa mais boa esse purê que tu fez Ela falou, não é purê, é o arroz Nós, homens, a gente quando erra é tentando acertar Nós tínhamos próximos da vida Aí nunca mais fez boi em casa Andava aí o tisco de fome lá escorado nas paredes Aí eu fui buscar meus direitos E as senhoras casadas que estão hoje aqui nesse evento abençoado As senhoras que são todas minhas amigas, minhas irmãs do coração As senhoras não podem ficar bravas comigo com o que eu vou falar Eu não vim de ter um anjo pra mentir aqui Mas eu quis que sei E eu descobri que as mulheres casadas têm obrigação De fazer café, a moça e janta, pô, de marinho Gente, isso tá no tratado de Genebra Lá tá escrito que todo prisioneiro tem direito a treinar e fechar o banheiro Então é o que é escrito primeiro Tá?